Bom dia! Vou mostrar pra vocês agora esse livro que eu tô lendo, pra começar meus exercícios físicos. Saúde e boa forma, Consolante Frazão. Material necessário. Um consolonete, um banquinho, uma cadeira, uma toalha de rosto, roupa de ginástica, ou outra que dê ampla liberdade de movimento. Aqui são exercícios. Solante Frazão. É muito bom para exercitar o nosso corpo. E a gente que trabalha, faz exercícios, né? Que ajuda muito. Então, vamos começar. Pra cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pro outro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Bom dia para todos. Esse é o pequeno exercício. Tchau.